Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego e é sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje pessoal vamos falar de tradições da roça. E tá chegando né, sexta-feira santa, esse período que o pessoal costuma consumir mais peixe né, e é muito comum se falar em bacalhau né, se falar o pessoal ainda na cidade consome muita tilápia né, até mesmo salmão, mas na roça pessoal, você tinha e você tem uma fartura né de peixe que você pode consumir e tem muitos peixes, peixes chegam na peixaria e fica lá né, e o pessoal não sabe o que tá perdendo. E hoje vou mostrar pra vocês como fazer um mandi no molho, esse bagre que é extremamente saboroso e é ótimo para iniciar a alimentação de peixe com a criança, porque ele não tem espinhas na carne igual uma traíra, igual um tambaqui, tá? Então fica a dica. Eles já estão aqui e o que nós vamos fazer é picar eles. Se o mandi for assim menorzinho, basicamente o que nós vamos fazer ó, vamos cortar no meio, vai com cabeça, vai com pele, vai com tudo, dá sabor, tá? Quer saber como limpar ele? Tem no canal, tô pegando outro aqui, aparecendo aí no card, olha lá. Cortar o meio. Se ele for um pouco maior né, você pode cortar ele até em três. Corta aqui, tem que só ver que tem osso aqui, tá? Vamos pra panela? Panela de barro, já tá aqui, tá? O que nós vamos colocar? Como o mandi tem esse aqui? Nossa panela de barro, esse mandi tá um pouquinho gordo, então não vou pôr banha, tá? Vamos colocar louro, ok? Tomate já sem pele, é, nós vamos colocar também colorau, tá vendo? Coloca junto o nosso tempero, tem vídeo no canal, alho e cebola. Vai tudo, nós vamos fazer um ensopado ali no molho, né? Na forma ensopada. Colocou tudo aqui, né? Os ingredientes, nós vamos colocar, né? Os pedaços nosso de mandi. Esse peixe me lembra infância. Bom, água, não precisa colocar caldo não, porque como já tá com a cabeça, tá com a pele e tudo, isso agrega muito sabor. Se precisar lá no fogo, a gente pega e coloca mais, tá? Água. Vou colocar um raminho aqui de alfavaca, tá? E agora pro fogo. Panela grande de barro, sempre pegue assim pelas laterais, rolando por baixo. Então, às vezes você quer pegar pela alça, pode quebrar a alça e você perder tudo, né? E também, se for muito pesada, tem que ter apoio embaixo pra não estourar o fundo. Toma cuidado. Vou colocar no fogo. Então, tá aqui, peraí. Vai ficar melhor. O que que acontece? Tem no canal como você fazer a cura da panela de barro. Tem muita gente que vai usar e fala que tá com aquele gostão de barro, né? Então, fica aí a dica. Outra coisa importante. Essa forma de se fazer o peixe no molho, apesar de você não refogar a cebola e o alho ali, né? Ainda continua muito saboroso, porque já tem tanto sabor, porque ele tá com a cabeça, ele tá com a pele, tá com tudo. Isso agrega muito sabor e economiza muito combustível, seja lenha ou seja gás, tá? Porque você faz tudo em uma etapa só. Fica essa dica. Tempo de cozimento, tá? Até o peixe tá mole, tá bom? Então, você toma cuidado. Se for colocar, por exemplo, pimentão, pimentão demora mais, né? Aí pode ser interessante você cozer primeiro um tempo o pimentão e daí colocar o peixe. Tá bom? Pimentão, pimentão a gosto, tá? E aí você espera, né? Dar esse tempo. Depois que deu aquela cozida, pessoal, olha só. Coisa linda. Esquece de colocar, né? Cheiro verde, bolinha, alfavaca. Também a salsinha. Mas é basicamente isso. Pegar aqui um pouco do caldo. Pegar um pedaço. Olha só, olha que coisa linda. Só isso daqui, simples. Uma farinha também vai bem. E agora a gente vai experimentar. Agora era boa, né, pessoal? Isso aqui acompanha bem com a rosa branca. Com um pãozinho, né? Experimentar o caldo. Ponto pra caramba. Peixe, né? Peixe, como eu disse, não tem as espinhas na carne. É óbvio, pessoal. Você vai ter ali as costelas, né? Você vai ter também ali a espinha central. Um peixe ósseo. Mas ele não tem aqueles espinhos na carne. Y, V, como eu já disse. Então, pra quem tem medo de espinhas, né? Aí é a opção. Então, é bom. Bom pra caramba. Peixe uma delícia. Tá olhando? Então, tá aí. Uma ótima opção de receita. Pessoal barato. Simples de ser feito. Sem complicação. E também, relativamente, rápido. Então, o que eu tinha pra mostrar hoje era isso daqui. Espero que vocês tenham gostado. E, meus amigos, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham e nos apoiam, tá? O meu muito obrigado. Todos os nossos patrocinadores. O pessoal tem links aí na descrição do vídeo com cupons de desconto. Comprando lá com eles, ajuda a gente a manter o canal. Também a nossa gripe de charcutaria que a gente guia pra todo o país. Comprando lá, nos ajuda a gente a sobreviver, tá? Então, quero agradecer novamente a todos vocês. E, como eu sempre falo, participe do nosso canal, quem está inscrito, se inscreva. Nos ajuda muito, tá? Deixe seus comentários. Dá um joinha. Compartilhe. Isso faz a gente crescer mais e mais. Eu vou ficando por aqui. Do meu coração, muito obrigado. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Nas próximas lives. Até lá.